Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só que lindo o cristal! Acabou de produzir, acabamos de extrair aqui no garimpo e mais para sair, peça grande, palito bom, pureza, transparência, linda demais, e a gente está extraindo muito o cristal top, maravilha isso aqui, a gente tira essa base, vou mostrar para pessoal como é que fica, vou tirar a parte impura, olha como fica, fica assim, só o bloco limpo, nós fazemos isso para vender para os lapidários, é porque o pessoal que lapida não pode partir impureza não, tem que ir bem limpinho mesmo, quanto mais limpinho que tiver é bom para eles, mais proveito né, para a produção de joias também tem que ser uma coisa bem limpinha mesmo, quando dá umas peças bonitas inteiras não martela não, tem uma sua inteirinha mesmo, é uma joia pronta né, não precisa de limpeza nenhuma, esse cristal aqui é porque ele é mais quebrado, já é, é o próprio palapidação mesmo, olha que pureza, maravilha, produção muito alta, olha, limpinho aí, essa base aqui também sai, é outra, tem que tirar essa base, sempre tem que tirar, só o puro, fica assim ó, purinho, tudo limpinho né, tem que tomar cuidado com a martela que fica mais cortante, fica mais cortante, o processo é esse mesmo né, que todo garimpeiro usa um martelinho, para tirar essas impurezas, aí tem uns que já está perfeita, já quebrado naturalmente, de nada, um bloquinho natural, já está perfeito mesmo, olha que joia, lindo demais né, obra de arte da natureza, lindo, uma joia pronta, uma gema, tudo purinho, coisa mais linda né, é um material muito puro, é um material muito puro, é um material muito puro, o vejo está todo produtivo, desde cima aqui até embaixo, está aumentando o tamanho dos cristais, e aumentando né, e para quem acompanhou aí desde o início, os cristais estavam menores, e foi aumentando o tamanho, é de qualidade, isso aqui é limpo demais né, é aqui onde a parte impura, se separou, separou naturalmente, isso aqui é a parte impura, isso aqui é até um pouco, amarelo, não é só tipo um ferrujo, tudo isso aqui, era a parte impura do cristal, isso aqui é a mesma coisa, é a parte amarela aqui, é a divisão da parte impura, separou só a parte limpinha, bem limpinha, nossa qualidade, é boa mesmo, é grande né, é maiorzinho, o vejão bem maior, a transparência está muito boa, e colado no cascal assim também, tem que martelar, na base, tem que tirar, para vocês verem, é um cristal purinho, só que ele está colado em uma base, e a gente aproveita ele também, quer ver como é que fica, tem que martelar, tirar ele daqui, olha lá, fica só o bloquinho, só a ponta boa, geralmente a gente aproveita tudo, tudo que tem qualidade, a gente aproveita né, tem que tirar dos cascalhos, é bom aproveitar toda essa matéria, não é bom jogar fora não, não desperdiça nada, é porque não pode, jogar no meio da terra, tem muita gente que joga fora, mas não pode, tem que tirar, aproveitar tudo, esses menor com tudo, não é todo lugar que a gente encontra, material dessa qualidade né, aqui, a gente tem, enquanto enquanto, tem que aproveitar, um pedacinho aqui, limpinho, transparente, lindo demais, isso aqui, como o vidro tá, um pouco embaçado, não dá pra ver a qualidade né, só que isso aqui, é 100% de transparência, tem um embaçamentozinho no vidro, muito pouco, aqui tá uma visão melhor, olha aqui ó, 100%, que maravilha, esse local aqui, ele não é propício, para a produção de cristais com inclusão, é por isso que a gente, tá encontrando só esses cristais assim ó, limpinho, não produz nada, é aqui é só, o que, produz mais aqui, esse cristal com qualidade, e ótima qualidade, uma coisa compensa a outra né, não produz aqui é cristal com inclusão, mas produz um material de ótima qualidade, olha que lindo, isso aqui é total de aproveitamento né, a gente tá ganhando o pé a ponta, a quantidade, tem demais pra sair aqui, tem demais pra sair aqui, é um local aqui, que produz, alta quantidade de cristal, produção aqui é sempre assim, não vc dá, tem demais para sair aqui, não vc dáさん regação, então vc dá bastante. vc dá com honestly, vc dá q um pedaço tudo tem aproveitamento e produzindo por cima do cascalho que é o último cascalho do veio e tem por cima também o cristal está produzindo por cima no palito esse aqui com ponta olha a quantidade toda hora pega um terrinha mais escura isso aqui tem mais ferrújo e a outra produção isso aqui não serve que é inferior isso aqui está ótimo esse pequeno aqui continua produzindo muito então é isso pessoal vai acompanhando a gente aí que sempre vai ter novidade no canal para vocês aí que maravilha produzindo aí dê seu like aí é só o cristal agarrado no cascalho e vai acompanhando a gente se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí